Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa, mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, meus amores! Olha a tia aqui de novo. A tia hoje vai conversar um pouquinho sobre matemática. Vamos logo conversar com o Papai do Céu? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofências, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-me do mal. Amém! Hoje a tia vai conversar um pouquinho sobre números ordinais. Vocês já conhecem os números, né? Na aula anterior a tia parou no 30, lembra? Mas vocês conhecem mais, eu tenho certeza. Mas quando se refere a um número assim, eu estou falando número quantidade. Dois? Dois, pode ser duas bolinhas, dois triângulos. Eu estou falando do número dois. Mas a tia hoje vai conversar um pouquinho sobre números ordinais, que não é quantidade, e sim posições. Por exemplo, tem um menininho aqui. Tia vai desenhar um menininho, não vai sair muito bonitinho, mas um menininho. Um menininho, dois menininhos, três. Aqui vou botar uma menininha. Pronto. Aqui tem três crianças. Se eu for falar em quantidade, são três crianças. Agora eu quero colocá-la na ordem. Então isso aqui vai ser o primeiro, segundo, terceiro. Então o que acontece? Nos números ordinais, ela se refere à posição que a criança está. Correto? Se eu quero saber quem é a terceira criança. É três? Não. Qual a posição da terceira criança? Terceiro lugar, primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Então isso aí, esse número se refere à posição que se encontra. Ele pode ser até o décimo, décimo primeiro, décimo quinto. Mas olha, para ser o número de ordinais, tem que seguir essa regrinha aqui, ok? Beijo e... Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão do lado daí? Eu espero que estejam todos bem, porque eu estou morrendo de saudade de vocês. No vídeo de hoje, da aulinha de inglês, a tia estava indo de um método mais diferente para a gente fazer uma revisão naquele conteúdo que nós trabalhamos sobre a nossa family, que é a nossa família. E dessa family, nós vimos alguns familiares, alguns parentes, como o avô, o avô, a mamãe, o papai, a irmã, o irmão. E nesses nomes, a tia vai fazer a listinha aqui para vocês para a gente dar a revisão. A mãe é mother, o pai, father, filha, dogger, filho, son, quando é irmã, sister, irmão, brother, quando é o bebezinho, baby, avô, grandmother, e avô, grandfather. E hoje, tia tem uma atividade diferente para vocês, que é um desafio. Já que estamos em casa, vocês vão gravar dizendo as palavrinhas em inglês, igual a tia vai fazer aqui agora, tá bom? Bora lá? Então, aqui eu tenho um quadro que está escrito família, a nossa family, e eu vou mostrar de um por um aqui para vocês quem são os membros da minha família. Aqui está a tia Mônica, que é minha mother. Aqui estou eu e meu pai, que é o father. Aqui estou eu e a minha irmã, que é sister. Eu não tenho irmão, eu tenho irmã. Aqui em cima, mais uma vez, está a minha mãe, my mother, my father. E aqui sou eu quando eu era bebezinha. Então, aqui eu era um baby. E aqui, nessa última foto que eu vou mostrar para vocês, estou eu, my sister, my mother, my grandmother, que é a minha avó, grandmother, e aqui o meu vovô, que é o meu grandfather, tá bom? Então, você vai gravar um vídeo assim, vai pegar as fotinhas da sua família e vai dizer para mim quem é quem. My mother, my sister, my grandmother, my grandfather, my father. E aí você vai listar e vai mostrar para a tia cada um dos seus familiares, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E até o próximo vídeo.